Cê é duro, irmão É, mas ele não passa sempre Não dá bem, pô Não, ele não passa Não, é porra, é duro, gente Aí se ele fosse, ele ainda sentava Aí se ele fosse, ele ainda sentava Valeu, pô, valeu Já tava jogando, pô Eu tava indo Valeu, valeu Tá? Pega, pega Eu cheio de gringo Eu cheio de gringo Eu vou pra isso Eu cheio de gringo Eu cheio de gringo Chegou mais ninguém não, né? Não, fechou, agora já era Já era, já era agora Já era? E atrapa nem Atrapalha, pô, agora É não? Três times fechadinhas, pô É Quinze pessoas Tinha quinze pessoas na lista Agora vamos ver E era? Poxa, esse treino não parece Então eu vim em quinze Tá, tem um cara que nem botou nome Vem, gente, não dava Vem, vim, vim, vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Calma Calma Calma, calma Calma, calma Sobe, sobe, sobe Tudo isso aí, pô Beleza, bolão, bolão Caralho Vim, 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 vim Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Estranho, dá porra O meu tem acabadinho Vim Vim Ainda tem preparado, hein Tá um zagueiro aqui, tá Vim Vim, vim 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 Vim, vim Vim, vim Boa Nada, nada, nada O que é que é? Eu falo de que viu tão além da vírgula, porque desse jeito não tá muito vírgula não, tá subida subida. E aí, deixa ele aí sentado. Tá tudo gravado. Foi isso aí, hein? Boa! Vai, vai, vai! Não chegou o vírgula. Foi graça, mamãe. Foi nada, foi nada, foi nada. E aí? E aí? Cadê? Por que não costou a chuteira? Hã? Pra chocar. Não tem ele não, vai jogar agora. Pra minha boca? Não. Esse aqui, ele nem me saiu, hein? Aí, ele não me saiu. Aí, ele não me saiu. Aí, ele não me saiu. Você parou, eu não me saiu. Aí, é só afinal. Eu tô com motor de bola, é tudo bonito aí. Não, não, não. Pode ficar aqui, meu pai? Vai! Vem! Vem! Que dor tá aqui, cara. Vem! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Tô com dois, tô com dois! Vá! 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 Fique comemorando! Vá! Eita A escorregada pegou Ela escorregou, ela escorregou Ela escorregou Não foi nenhum carrinho, ele estava na bola já Aranha, um aranha jogando Ela é manual mesmo